os presentinhos né amor com gato do lado olha que coisa feia essa camisa agarrada agora melhorou olha que gato gente seu motorista particular para onde estamos indo vamos estrear o barco hoje hoje a gente tá indo agora para marina lá de camburiú saindo aqui de itapema vamos lá para marina para estrear o nosso cantinho em alto mar hoje pois é e vamos dormir hoje vamos testar os serviços da da iat marini certo é o que eu não placa que filmando que nem achar alguma barbeirada aqui esse carro aqui não dá para virar não falar tô como é que resiste nesse carro aqui andar apenas ó oitenta quilombo oitenta por clube não mas continua assim é é difícil eu em desistir dá uma acelerada nele não posso não e chega grudado no chão impressionante estabilidado se você gostar não amor não faz isso não tá bom 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 salta lá na frente tá bom 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 tá